Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, mano Que são mais de 1.200 vídeos, estamos chegando aos 19.000 inscritos, galera Assim ó, na moral, dá aquela força, dá aquela ajuda É isso que eu tenho pra dizer, mano, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, hoje a gente tá com o Vibe Anime 3 do M.H.Zin e esse Dino Beat Enfim, mano, os dois monstros do Urvep, do Trap Geek Enfim, mano, não tenho nem o que dizer A gente tá então com o Vibe Anime 3 Só que esse é o 7, mano Então vamos escutar essa delícia, né? Então deixa muito like, se inscreve no canal Então, para pra tela de react, né? Já estamos aqui, né? Então, só vamos curtir, mano Só vamos curtir, né? Então, é isso Foi e atiplau Tchau, tchau Oh Isso não quero mais para Fazer que isso a minha mente a me manipular E eu só quero me livrar Fazendo que eu tô fugindo e não vou mais voltar Será que a minha alma só quer chorar e mais nada? Se eu vou brigar bem, eu só vou saber no final Fico tentando entender a razão e o porquê será que será? Dani é ser como antes, é fim de medo do mundo lá fora Tenho ao menos uma chance pra poder passar por aquela porta Tudo vai se muda e o tempo não volta Acho que ajuda, é tudo que eu quero agora Eu sei que tudo o que me faz são mal E eu só quero poder viver em paz Eu já não tô na espera de um sinal Eu já comecei a correr atrás Fui atingido por um vendaval Só eu entendo o que isso me traz Sei que sorrir já não é mais normal Cristianidade faz demais, demais Foda na minha cabeça O meu corpo não suporta Antes que eu me enlouqueça Porque isso me suporta Pois não quero superar Esquecer me levantar Fazer meu mundo girar E a tristeza não é mais normal É mesmo que eu tô tão bem Mas na real não tô legal Eu me sinto tão sem ninguém Esse vazio é surreal Eu não posso me deixar levar Eu sei que isso quer me consumir Tá tentando vir me dominar Essa hora não vai me invadir Alguém pode me abraçar Ou talvez me escutar Sou alguém pra conversar Preciso desabafar Uma mão pra segurar Me tirar da escuridão Uma voz pra me guiar Só pra me tirar do chão Can't deny black and white Light and dark, day or night Gym inside, by my side, in my mind Here's a fight, say goodbye Feel so high, let it shine like the sky Through light, look in my eyes Please don't cry Um ação Eu não quero mais parar Eu sei que só minha mente É me manipular E eu só quero me livrar Acredito que eu tô fugindo E não vou mais voltar E eu não sei porque Será que é minha alma? Só quer chorar e mais nada Só quero saber o porquê que eu não tô normal Fico tentando entender a razão e o burguesiro aqui ser real Caraca, isso, mano O que eu vou dizer a vocês? Que vibe anime sede, mano? Que isso, famílio? Nossa senhora, mano Mostrou ali aquela partezinha dos animes Eu quero saber o porquê minha alma só quer chorar e mais nada Nossa senhora Que coisa mais profunda, mano Na moral mesmo Eu acho que a primeira vez que eu vejo uma coisa tão... Sei lá, mano Tô até na bad agora depois dessa Mas foi sensacional o beatzinho O jeito que ele colocou cada anime Cada parte da música Nossa senhora Eu só tenho isso pra dizer pra vocês, mano MHzinho, sensacional Vibe animes Sede dessa vez Nossa, tô muito sad boy aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Valeu Falou E fui